Você tem que chegar assim na Milena e ficar olhando assim, ó. Aí você vê um titiquinho de rosa, mas tem que se esforçar muito. Aí você vê, rosinha. Ó, vamos pensar com a razão e não com a emoção. A Milena tá horrível nesse filme. A atriz é muito boa. A atriz se esforçou, fez um papel bom, uma atuação boa. Ela encarnou na personagem, isso tá ótimo. O casting tá muito bom. Agora, caracterização. A boca tá mais ou menos. A roupa tá péssima. Porque assim, velho, no jogo tem a paleta de cores, né? Que é para identificar direitinho um personagem de outro e tudo mais. Isso é desde o primeiro jogo do Mortal Kombat. Ainda mais nos primeiros, que as roupas eram tudo iguais. Só mudava a cor. Com a tecnologia avançando, hoje muda também o design. Beleza. Mas, velho, a roupa da Milena, só dá pra ver que é rosa. Se você se esforçar muito. Aí, eu te pergunto o seguinte. O que que custa pegar a Milena, aquela roupinha que ela tá, e pegar corzinha rosa? Será que o diretor do filme, o pessoal da produção, do figurino, não conhece a Faber-Castell, meu Deus do céu? Só por rosa. Por que que os caras querem mudar até a cor do uniforme dela? Não dá. É igual você fazer o filme do Bananas de Pijama e colocar as bananas tudo azul, velho. Não faz sentido. Tem coisa que você não tem que pôr sua pincelada de inovador, de criatividade. Tem coisa que é o básico. Você tem que respeitar o básico. Tem o alicerce. O alicerce da Milena é o rosa. Usa rosa. Porque, assim, primeiro a gente tá emotivo, né? O filme a gente ignora umas cagadas, porque a gente tem amor pelo filme, pelo Mortal Kombat. Mas acabou a paixão pelo filme, a gente tem que meter o pau em qualquer coisa que merecer, entendeu? Então, à primeira vista, eu ignorei um monte de cagada com a Milena, porque eu falei assim, a pior coisa do filme é o coliongue. E é verdade, o coliongue é a merda. É o cocô. É o adubo. É o coliongue. Mas aí, não. Não é só ele que tá cagado, não. Tem um monte de coisa no filme que tá cagada. E agora eu vou listar todas as coisas que tá cagada nesse filme. E a Milena é uma delas. A corzinha dela tá muito zoada. Você tem que se esforçar pra ver um tomzinho vermelho um pouquinho acima da teta. Aí tem um pouquinho rosa. Velho, todo mundo nesse filme aí, Mortal Kombat Reboot, quase todo mundo teletransporta, meu irmão. Não faz sentido, perde a graça, entendeu? A Milena, uma hora lá que ela tá com o coliongue, evaporou. Aí vem atrás dele, cal, 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 cal. Vai, vai, pra quê? Precisa colocar teletransporte na Milena ali na lutinha? Pra quê? Não sabe elaborar uma luta sem teletransporte? O Sub-Zero evapora também na cena lá com o Jax, no começo do filme, que ele tá perseguindo. Ele tá aqui. Aí, de repente, o carro do Jax anda a umas dez quadras. Aí, de repente, aparece o Sub-Zero lá. Então, ele teletransporta. Sub-Zero teletransporta. Milena teletransporta. O certo era todo mundo teletransportar com o Shang Tsung, entendeu? Mas todo mundo teletransporta nesse filme. Aí perde a graça. Fica desnecessário. Entendeu? Aí, tu quer apostar comigo que no Mortal Kombat 2 vai ter mais gente que teletransporta? Mas qual que é a graça? A mesma coisa, todo mundo soltar fogo pelo rabo, perde a graça. Entendeu? A peculiaridade de uma coisa só é útil a partir do momento que é peculiar. Se todo mundo tem aquela coisa igual, todo mundo tem uma peculiaridade parecida. Então, deixa de ser peculiar. Entendeu? Se a Milena tem um poderzinho de teletransportar, o Sub-Zero também tem. O Shang Tsung também tem. Não sei mais quem tem. Tem, 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 tem. Todo mundo tem. Entendeu? No próximo filme tem o Quan Chi. O Quan Chi teletransporta. No próximo filme tem... Tá bom que no jogo tem bastante que teletransporta. Mas, velho. Já que você quer mudar as coisas do jogo pra pôr no filme, tem que mudar as coisas ruins que tem no filme. Não muda as coisas boas. Entendeu? Porque aí no filme eles mudam a coisa boa do jogo pra pôr no filme. Então, por que que no filme eles não mudam as coisas ruins do jogo pra no filme não ter coisa ruim? Entendeu? Que raiva desse filme, pôr. Aff. Segue aí, diabo. E a morte da Milena também foi sem graça. Porque do nada a Sônia vem e páf. A Milena tá dando um pau no cacete do Icoliong. Aí ele... Ai, me ajuda, Sônia. Aí a Sônia vai lá, puf, pula e creu. Dá um tiro e mata. Não tem aquela tensão, tipo... Ai, a lutinha da Milena com a Sônia e pá. Tem um envolvimento antes do Fatal. A gente não tem nada. Sônia vai lá e puf. Atira e matou. Entendeu? Antes disso, a Milena luta com a Sônia, uma lutinha bosta lá. Tchucu, 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 tchucu. Ai, eu não vou te matar porque você não tem a marca. Meu, Milena, na vida real, ela ia matar todo mundo. Porque ela gosta de comer gente, entendeu? Ai, você não tem a marca, não vou te matar. Tinha que matar, velho. Pega a Sônia e come a cabeça dela, pô. Cara, em um filme, você não pode colocar dois bonzinhos lutando contra um vilão. Porque fica chato, perde a graça, entendeu? E um filme, pra criar um clima legal, tem que ser sempre dois vilões lutando com um bonzinho. Porque aí você fala, nossa, que injusto. Eu vou torcer pro injustiçado. Agora, no filme, tu coloca dois bonzinhos pra enfrentar um vilão, aí tu não vai ter essa coisa de, nossa, que injustiça, nossa, entendeu? Tu vai ter mais empatia pelo vilão. Por quê? Porque tem dois bonzinhos apelão, safado, injusto, contra o vilão. Então, o vilão deixa de ser vilão, entendeu? Aí os caras colocam isso, a Milena é coliong contra, desculpa, a Sônia com o coliong contra a Milena. O Scorpion é um coliong contra o Sub-Zero. Fica chato, entende?